Oi gente! Vídeo de comprinhas de saúde e alimentação feitas aqui para as minhas meninas, para as minhas títicas que vocês amam e vocês sempre me pedem. Aqui no canal já liberei um de comprinhas de higiene e beleza para elas. Se você ainda não assistiu, vou linkar nos cards, na descrição do vídeo e no final do post desse vídeo lá no blog para vocês acessarem, tá certo? Depois desse vídeo, vá lá conferir se você ainda não foi conferir, tá? Se foi, obrigada, beijo no coração e ativa o sininho aí para poder receber notificação sempre que vídeo novo for lá, porque o YouTube não está mais avisando. Então, para você ser avisado, avisada e correr para cá para o nosso canal para poder conferir o vídeo novo, ativa o sininho, certinho? Agora vamos lá conferir aqui as comprinhas de saúde e alimentação para a tchurminha. Gente, eu não peguei as rações, mas eu vou citar aqui. Eu comprei a Biofresh, vocês sabem que eu já estou dando já bastante tempo aqui para a turminha e vocês sabem que eu tenho cadelinhas da raça Chit, são bem exigentes. Então, tem que variar um pouco a ração. Nenhuma aqui em casa sempre vai ter dois tipos de rações, porque é para poder agradar uma em outra. A Biofresh agrada todas, mas tem dia que simplesmente, por exemplo, a Melita dá para virada, a Suri não quer, então tem que ter uma nova. Eu comprei, foi a da Royal Canin, a Paladar Exigente, que já tem resenha lá no blog para vocês, que é xodô aqui delas, que o grão é pequenininho, para aquele cãozinho que tem um pouco mais de exigência na hora de comer. Então, elas amam, então a ração que tipo vira e mexe surge aqui, sério, ao longo do ano. E uma outra ração também que entrou foi a Dermacomfort da Royal Canin, que é uma ração de tratamento específica para a pele que está irritada, com cera, e está com alergia, com sensibilidade de fato, porque Meli e Suri pegaram uma alergiazinha básica aqui, que teve um pouquinho de queda de pele, então precisou introduzir uma ração diferente de tratamento específico. Então, essa ração entrou. E o que tiver resenha lá no blog, não só dessas rações, como dos produtos que eu mostrei para vocês, eu vou linkar nos cards, descrição do vídeo e no final do post desse vídeo lá no blog. Vocês acessarem depois e saberem um pouquinho mais, certinho? Ó, vou começar mostrando para vocês essa linha aqui de petiscos, que é específica, no caso, para cães, que é da Aircossu, que no caso, a linha deles é a Tridogs Premium Especial, que são esses sticks aqui. Eu comprei esse daqui, que é de um sabor de cordeiro, para pelo e pele, contém ômegas, vinco e aminoácidos. Eu comprei esse daqui também, que é Boa Forma, que tem aminoácidos, carnitina, fibras, menos calorias, que é no sabor de frango, para cães, adultos. E esse daqui é no sabor carne, que é articulações protegidas, que é condroitina, glicosamina e aminoácidos, tá? Todos têm, no caso, 500 gramas, mas tem também o saquinho menorzinho. Para mim, sempre compensa comprar o maiô. Eu comprei esses três para as meninas, porque são petiscos, mas são, assim, de tratamento, ou seja, mais saudável, nutritivo. E Aircossu é uma marca que eu gosto muito. Essa daqui de pelo e pele, por conta das meninas, sensibilidade na pele, no pelo que sempre tem. Então, já é um petisco que vai não só saciar esse desejo delas por anguloseima, como vai ajudar, né? No caso, aí, a tratar probleminhas de pele e de pelo. Esse outro já é com base em condroitina, que vocês sabem que Meli tem um distúrbiozinho na patela dela. Então, é importante. Ela toma um suplemento abaixo de condroitina todos os dias. Entrou agora esse petisco aqui para ela. E esse daqui já é Boa Forma, que é tipo, entra mais para a Chiara e para a Nala. Mas eu acabo dando condroitina também para as outras, porque que ela não fortalece a articulação. Ainda em petisco, eu comprei três latas dos palitinhos pet da Organart, que é uma marca que vocês sabem que eu amo. Lá no blog tem várias resenhas da marca, dos produtos que eu já uso já há muitos anos. Então, eu comprei esse daqui, Fitocalme, que é para poder, tipo, dar aquela acalmada, sabe? No cão que está ansioso, estressado. Eu comprei esse, que é o Pele Food, que contém úmega, para poder ajudar aí a tratar o pelo, a pele também sensível. Agora, esse ainda é mais natural do que o outro que eu mostrei para vocês da Hercosul. E aqui é o tradicional, o pet palitos. Tem assim no saquinho, são palitinhos que você dá. Então, querendo ou não, é um suplemento alimentar. Inclusive, substitui se você não é de dar suplemento para o seu animal ou se você, por acaso, não deu naquele dia. Deixa eu mostrar esses daqui, que eu não mostrei. São todos, assim, gente, parecidos, tá vendo? É diferente. Esse é mais, assim, coloridinho, um tom mais marrom, mais escuro. E tem um cheiro, realmente, assim, o gosto, a textura de petisco, de fato. Já os palitinhos da Organ Art, são aqueles palitinhos mais durinhos, mais tranquilos, para poderem serem martigados. Seu a mão na roda e eu amo, então aqui em casa não pode faltar esses palitinhos. Esse outro delicioso eu peguei, que ele é já da linha Natural, tá? Ele não é de leite, não. Então, ele é o palitinho mesmo, natural, um corinho digerível, que seu animal vai, martiga, come, querendo ou não, se torna um alimento. Mas não pode substituir as refeições, tá bom? Então, muito cuidado aí, inclusive, para você não viciar seu cachorro nesse tipo de alimento. E aí, tira o foco principal da raça. Seguindo aí a linha de petisco, mas não são bem petisco, mas é como se fosse. São esses cascos que eu comprei. Aqui é chifre de boi, aqui é casco de vaca, tá, gente? Desidratados, limpinho, para poder o cãozinho roer, morder e não ficar entediado, sabe? É a última pedida quando ele está muito, assim, entediado, quando você está em casa ou quando você sai. Porque ele é muito duro, gente. É impossível do cãozinho vir engolir esse negócio, sério, ó. Ele é duro mesmo, não dá para ver, assim, na imagem. Mas, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo lá para o Stories no Instagram, mostrando para vocês. Porque, sério, a mão na roda. E isso dura, assim, gente, meses, sério, com o animalzinho. Bate, assim, até um ano, se for posto pequeno, de verdade. E dois produtos que eu comprei da Vetnil foram esses dois Aurevete aqui. Aqui é a Aurevete Clean, que é a solução para você vir higienizar o conduto auditivo. Ou seja, a orelha e o próprio ouvido do animalzinho. E aqui já é a pomada de tratamento de otite, infecção e produtos. Que, sério, gente, aqui em casa eu sempre tenho que ter. Um que eu utilizo muito, inclusive, já resei lá no blog para vocês, é da Autoday, Orofine e da Ceva também. Que é um kitzinho que é de limpeza, o outro é tratamento e eu amo. Mas, assim, eu utilizo há muitos anos. Até a veterinária me sugeriu, às vezes, estar modificando os tratamentos. Porque aqui tem muita, assim, ó, tite. Começa a dar infecção, gente, é muito rápido. Então, para evitar a inflamação, o vinho, mesmo a tomar de conta do ouvido, eu busco estar higienizando. Então, assim, a higiene que eu faço semanalmente. O importante é estar fazendo a higiene. E tem uma pomada dessa, gente, porque quando o bicho pega, sabe? Daqui que você leva para o veterinário e tal, é importante já tratar. E como já é um tratamento que toda vez que eu ando veterinário, quando estava com a tite, era recomendado, eu acabei, entendeu, tendo em casa. E essa faixa de Santa Vete adquire esses dois novos itens para poder estar utilizando na higiene. E quando vir, ocorrer a infecção, né? Começa logo que você entra aquelas casquinhas, fica avermelhado dentro. Você percebe que o kãozinho anda coçando demais. Então, é aí que já entra a medicação do tratamento para poder evitar de dar uma infecção realmente grande e alastrosa. Como eu falei para vocês da ração que eu comprei, Dermacomfort, foi por causa da alergia que Surimeli pegou, né? Que teve queda de pelo. Então, a Vete entrou com um tratamento dermatológico, um hidratante spray. Ela passou isso daqui da Vete. Alta penetração na pele e efeito prolongado. Ele é um hidratante, ele é muito perfumado, gente. Mega, assim, cheiroso. Então, eu comprei dois, que foi o que ela indicou para o tratamento. Porque durante 60 dias para as duas, tá? Ele é assim. E comprei quatro caixinhas do Queranon, flexo B, vitaminas, extrato de leveduras. Cistina, que é para pele e pelagem. Vem 30 cálculos, hoje 10 gramas. Então, assim, tá dando todos os dias os ômegas, 4 unidades do ômega 3, aí, ó, dog, 500 mg. Que é para porte, no caso, pequeno. Então, eu tô dando aí um para a Sura e um para a Mele, para poder tratar aí essa pelezinha. E agora, esse daqui eu comprei no sabor carne, porque me disseram que as meninas iriam comer tranquilamente, dar na boca, iriam glulir. Só que aqui não é bem assim, ó, minha gente. Cheirinho muito superficial de carne. Ele é um comprometinho normal, então você chega a dar. Tomaram direitinho, não tiveram problema. Então, eu surpreendi que tem um custo bem acessível. Se é bom eu dar uma trocada, variar da segunda Vete. Um produto que a minha Vete me indicou foi esse produtinho da Elanco, que é o Suro Solve. Eu já comprei dois. Que ele é uma solução, gente, de limpeza do ouvido de cães e gatos. E um cheirinho delicioso, com cheirinho meio de fruta, tutti-frutti, lá dentro do ouvido. E ela me sugeriu aplicar aqui uma ou duas gotas em cada ouvido, assim, a cada dois, três dias, para poder evitar de ter otite. Então, eu aplico. Eu venho e removo o excesso com algodão ou se não com a gás, para poder tirar o excesso de sujidade do ouvido. Eu tenho amado, porque fica um cheirinho tão gostoso no ouvido. Um produtinho que eu comprei, que eu estava querendo muito, era uma escova de dente. Porque escova de dente de cachorro e a dedeira, eu acho assim, elas são apropriadas para o cão. São, mas eu acho elas um pouquinho durinhas demais para o cãozinho, que é pequeno, pós-pequeno. E que tem a dentição curta, como é o caso da raça Cheats. Então, eu fui na farmácia e comprei essa daqui. A Bebezinho, tá vendo? E ela é muito pequenininha, tem poucas cerdas. Ou seja, eu achei ideal para as meninas. Então, eu comprei e vou testar. E se der certo, você vê que realmente ela é macia, porque ela é muito protegida. Não dá para você poder nem apertar, tocar nada, porque está dentro do estojo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu comprei também essas compressas de gases, bem 500 unidades. Porque eu gosto de utilizar muito algodão, mas também gases. Às vezes, para poder tirar o excesso aqui do ouvido. Aqui no olhinho, essa região. Então, é isso, gente. Essas foram as comprinhas de saúde e alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já comprou alguma coisa? O que você comprou diferente do que eu comprei nesses últimos meses? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal. Não deixe também de ativar o sininho para receber notificação sempre que eu não vou falar, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, minha gente. Tchau.